Nós estamos aqui na zona rural de Abadiânia, como vocês podem ver aqui nessa região de estradas vicinais. Nesse ponto aqui está acontecendo as buscas ao bandido Anderson Mota Protássio. Ele teria matado na cidade de Corumbá de Goiás, que faz divisa aqui com a cidade de Abadiânia. Ele teria feito esse triângulo da cidade de Corumbá para Alexânia e depois Abadiânia. Aqui em Abadiânia, ele teria abandonado a caminhonete que ele roubou de uma das vítimas. O Anderson é procurado por ser suspeito da morte da companheira dele, de 19 anos, e da filha dela, enteada dele de só dois anos. Ele teria matado as duas afacadas, depois ido num vizinho de 73 anos e o matado com um tiro. Teria tentado também matar a mulher desse vizinho de 45 anos. Ela só não morreu porque se fingiu de morta. É nesta região aqui do Cerrado, no estado de Goiás, em Abadiânia, também próximo ao Distrito Federal, que acontecem as buscas a esse bandido. Nós estamos acompanhando todos os passos da polícia nesse momento, com mais de 70 policiais envolvidos nessa busca. Polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, vários grupos especiais da polícia. Polícia militar, polícia militar, políciainken v безопасnota, versos da polícia militar. O que é isso?